TV Menorá apresenta Janela do Céu Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas Janela do Céu Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu onde nós vemos aqui testemunhos de muitos irmãos que trabalham no nosso coração para que nós venhamos também ter essa identificação de que Jesus é poderoso e que Ele está atuando na vida de muitas pessoas fazendo essa transformação, realizando grandes obras e maravilhas nas nossas vidas e hoje nós estamos aqui com a presença da nossa irmã Bárbara Raro dos Santos, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul que é a nossa convidada de hoje, ela está aqui nos visitando e aproveitamos então essa rápida visita para que ela pudesse compartilhar um pouco conosco do seu testemunho, da sua experiência porque todos nós temos uma experiência específica coisas que mexeram, que tocaram nossas vidas e esse é o objetivo do programa Janela do Céu que todos nós possamos compartilhar, relatar o que o Senhor Jesus fez em nossas vidas tudo bem irmã? tudo bem, obrigado pelo convite por estarmos aqui, desfrutando deste momento e poder levar a palavra para o Senhor e mais do que a palavra as nossas vivências, o nosso viver e como que Deus pode ter tocado nas nossas vidas a gente poder hoje dar graças a Deus por estarmos aqui todos juntos aprendendo e vivenciando com as palavras do Senhor então para nós iniciarmos nossa entrevista eu gostaria de perguntar como foi que Cristo bateu porque na palavra de Deus diz que o Senhor Ele bate nos nossos corações e se nós abrirmos a porta Ele vai vir e sear conosco o que você passava no momento da tua vida como foi que o Senhor chegou na tua vida? Amém bom, o Senhor chegou de uma forma muito intensa porque eu penso que Ele só eu só estaria no Senhor como eu estou hoje eu agradeço eternamente a intensidade com que o Senhor bateu na minha porta para que eu pudesse tê-la aberta porque dentro da minha formação eu estudei muito, fiz muitos cursos muito mestrado, doutorado então a gente vai... qual é a sua formação para aqueles que estão assistindo? é psicologia então dentro da psicologia a gente tem vários entendimentos das situações muito humanas, psíquicas então é muito difícil porque a gente tem uma verdade absoluta quase que uma coisa que dá muito empoderamento endeusamento então tem uma soberba muito grande então eu sempre fui espiritualizada eu buscava, sempre tive uma fé mas eu sempre quando eu vi assim, por exemplo meu filho entrou o meu irmão entrou primeiro o Luiz Carlos eu agradeço eternamente a ele por ele ter feito essa obra ter iniciado hoje ele já não está mais na palavra lamento mas tudo é obra do Senhor e ele então convidou meu filho e o meu filho entrou meu filho se batizou e ele fazia as reuniões dos grupos familiares na casa dele e eventualmente eu ia porque eu tinha que agradar tinha que ser educada tinha que ter então toda aquela postura aquela coisa eu ia assim e ficava aqui com as minhas elucubrações interpretações a gente só sabe fazer interpretação sabia hoje um tanto então fazia minhas críticas meus julgamentos e achava aquilo um pouco intenso demais porque eu não entendia então fui indo de vez em quando eu ia aí eu senti que o Cleider começou a intensificar muito a entrar e aí todo mundo meus cunhados os outros irmãos olha, está demais olha o filho está ficando doido olha e eu chamava filho, olha olha devagar meu filho não é bem assim vamos ver vamos devagarinho o pai dele também não entendia a gente não tinha essa consciência que nós temos hoje então ele ficou com a gripe A o Cleider ficou muito mal ele ficou doente e a ponto de eu fui pra lá em gravatê onde ele morava né e ele estava na enfermagem a gente conseguiu um quarto eu fiquei a noite com ele a ponto assim de que ele não melhorava não melhorava ele começou assim vomitar sangue e vinha não tinha UTI disponível e eu tive muitos relacionamentos eu tinha pacientes meus que eram diretores do hospital Munhos de Vento tinha médicas pacientes minhas lá bem assim relacionados aí eu liguei pra eles e disse olha tem uma situação assim meu filho está nessa condição não tinha Porto Alegre estava assim totalmente na frente do hospital de clínicas tinham barracas fizeram pra poder colocar as pessoas doentes tamanho era era a intensidade da gripe A em Porto Alegre né e muita gente morrendo 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 né e tu imagina assim o que acontece quando pra uma mãe né acho que só uma mãe que possa entender outra mãe porque aquele ser que é gerado dentro né do nosso ventre é é pedaço é carne de carne né então é muito forte o vínculo que a gente tem com os filhos a maternagem né a mãe que tem essa consciência de maternidade né infelizmente nem todas tem mas assim então foi muito difícil pra mim então conseguimos aí o esse médico eu disse mas como eu não posso transportar ele porque ele tem risco de ser entubado no meio do caminho esse Bárbara ele foi até Gravataí de carro ele veio a campo arrumou uma uma ambulância que não tinha também né que tivesse todo esse recurso e de intubação e aí ele veio atrás né e eu vim na frente com ele na ambulância e ele foi até o Moinhos nós descemos aí ele recebeu foi recebido foi colocado não existia nem CTI não existia UTI estavam todas ocupadas né era uma epidemia em Bordualegre então Deus foi misericordioso até nisso porque ele colocou pessoas porque ele queria o Cleider né e eu sei que ele queria a mim né e ele nos buscou isso que eu acho assim eu agradeço muito eu acho assim como Deus sabe a quem ele quer né e quem tem o coração dele hoje eu digo assim né hoje eu sou o oposto do que eu era né porque depois que o Cleider se curou porque o médico dizia não tem mais volta menos de 3% menos de 3% ele não está bem aí eu estava sentada né eu atendia de manhã no consultório depois ia pra lá pro hospital e ficava com a Bíblia eu não entendia nada mas eu abria a Bíblia eu orava ele lia e dizia bom senhor se tu existe faz um milagre na minha vida se tu fizer um milagre do meu filho salvar o meu filho tu vai ter tudo que tu quiser de mim eu dizia pra ele assim eu me entrego pra ti e aí de repente o médico dizia menos de 3% três vezes ele fez reunião com a família e foi uma surpresa pra nós quando ele eu cheguei lá né e o último dia ainda antes dele acontecer isso eu cheguei lá e a enfermeira disse assim ai mãezinha ele está já com cheiro ruim vai buscar alguma coisa que eu possa passar porque ele não podia tinha que estar não podia se mover ele né tinha que estar bem estável assim a relação do físico e aí a mãe eu fui buscar um sabonete o Febo ainda imagina que dor eu saí chorando no hospital naquele dia mas aí assim eu comecei a aclamar ao senhor o senhor me escutou porque tanto é que quando ele ficou que saiu do hospital o médico reuniu toda a equipe e disse para os médicos e para todos os enfermeiros reuniu todos isso é um milagre se vocês não acreditavam em Deus em milagres comecem a acreditar porque ele estava morto porque uma pessoa que tem 3% de chance de vida é o mínimo dos mínimos só para dizer que ele estava todo entubado ele era enorme a cama ele não cabia nem naquela cama ele estava totalmente deformado e hoje a gente tem essa benção desse filho amado abençoado então no momento em que eu tive essa resposta de Deus eu comecei a me ocupar então eu comecei a dedicar a me estudar primeiro eu vim para São Paulo com ele fiquei um tempo aqui aquela coisa de mãe então eu ficava 15 dias aqui ficava 15 dias trabalhando em Porto Alegre eu fiquei dois anos e meio nesse movimento e a gente iniciou aqui com a obra em São Paulo eu e o Cleida a gente saia de manhã cedo e ia fazer um grupo familiar numa ponta do estado depois nós íamos para outra ponta nós fazíamos quatro grupos era como se fosse uma cruz isso a gente fazia voltar para casa de noite às vezes passava o dia inteiro fora e a gente ia às vezes para Santos a gente pegava aquele movimento da Estrada de Santos e à meia noite nós estávamos batizando no meio do mar assim as pessoas que iam chegando então foi um início muito intenso assim muito profundo porque nós começamos praticamente a gente veio para cá assim não tinha ainda a igreja estabelecida e isso foi uma benção porque eu senti a presença de Deus aí depois que eu senti que estava tudo se estabilizando aí eu retomei para Porto Alegre fui e voltei né e aí comecei a trabalhar na igreja de Porto Alegre e aí eu me descobri evangelista então eu hoje sou a pessoa assim que eu que Deus faz obras através de mim minha gente e como eu viajo muito né e eu vou muito para Salvador porque tem a minha filha lá em Salvador e tem acontecido muito assim né a última vez que eu estive em Salvador foi assim eu sentei né na minha poltrona aí de repente veio o senhor que sentou do lado e aí veio veio a aeromoça e ele fez perguntas sobre oxigênio e eu escutei e disse assim aí eu olhei para ele e disse assim deve ter algum problema né pediu oxigênio que ele queria ela disse não fique tranquilo que o senhor faz sinal que eu venho aí comecei a conversar com ele né assim só para situar aí falei o senhor acredita em Deus aí comecei sim meu filho é pastor no Rio ah então então eu vou lhe falar sobre a minha o senhor já fez a oração aí eu já tiro o cartão já faço a oração no nascimento ele fez a oração e ele já ficou muito feliz ficou mais leve eu amei então se o senhor precisar de alguma coisa eu estou aqui do celular o senhor me chama tá bom aí daqui a pouco começou a andar o avião e ele começou a se sentir mal chamou a enfermeira a aeromoça e a aeromoça disse não o senhor não tem problema aí eu quer que eu ajude eu posso ajudar eu estou aqui e aí eu comecei a conversar com ele conversar com ele conversar com ele aí oramos junto aí fiz a oração de novo do novo nascimento com ele comecei a falar que Deus estava dentro dele que ele tinha que ter fé que o senhor estava fazendo uma obra tinha um propósito em tudo aquilo aí fomos conversando conversando daqui a pouco ele disse assim saiu passou não tem mais o que é que tu fez eu digo eu não fiz nada quem fez foi o senhor Deus está contigo e aí ele passou a sentir uma paz ele viajou todo o tempo nós estávamos mesmo na metade do caminho ele viajou todo o tempo e foi uma benção bom dentro do avião acontece isso amém desci aí para fazer a conexão com o Salvador eu fui para um portão chegando lá portão sempre eu encontro alguém para dar oração e fazer oração e conversar tá terminei de fazer oração olha trocou o portão aí fui para outro portão encontrei uma pessoa fiz assim eu faço minha gente sempre isso é é nato meu e é tão natural e tão amoroso tão verdadeiro que as pessoas me acolhem e elas né recebem isso bem bom no quarto mudança de portão eu sentei agora vou me aquietar agora né senhor quem não quer mais então estou trabalhando tudo não me deixa brincar em serviço né tá bom senhor vamos lá aí sentei fiquei observando assim tinha uma família pessoas várias pessoas de uma família vi que tinha uma moça que chorava 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 eu disse pai senhor tu tem mais obra pra mim o que é que eu faço agora eu fiquei quieta né aí daqui a pouco eu vi que elas choravam vi que eram todos parentes que eram todos muito parecidos ela veio e sentou do meu lado a outra sentou do outro lado eu estava aqui vamos ver aí eu cheguei para ela assim posso te ajudar ela disse ai eu estou muito assustada o que que houve ela começou a me contar que ela nunca tinha andado de avião que o cunhado dela ia casar que morava em Fortaleza era a conexão que saia de São Paulo pra Salvador depois ia pra Fortaleza mas eu não quero viajar eu nunca viajei eu estou com medo estou com medo estou com medo bom tu acredita em Deus acredito tu quer fazer uma oração comigo aí entra um pouco da psicóloga um pouco da evangelista né da cristante que acredita e sabe que Deus faz milagres porque essa coisa é bem importante eu não tenho que saber só no meu mental né eu sempre digo assim o conhecimento a palavra não tem que estar na tua mente eu não sei a Bíblia de cor mas eu vivo a Bíblia tá no meu coração né então assim quando eu falo do Senhor do meu jeito que eu falo talvez eu não use o mesmo texto mas eu sei que eu toco no coração das pessoas e pra mim isso que é importante é falar com amor pras pessoas poderem sentir né porque assim ninguém dá o que não tem então a gente primeiro tem que vivenciar Deus dentro de si tem que ter essa fé essa convicção porque eu não posso mentir pra um paciente não posso mentir pra uma pessoa né e como a minha profissão é de relação de ajuda né isso é fácil ele brota dentro de mim né então assim as pessoas e as pessoas tem confiança em mim eu passo essa credibilidade porque a fé está em mim eu falo com meu coração não falo com a cabeça com o cérebro né então as pessoas aceitam e é muito lindo porque tu tu reconhece depois que ela chorou e que ela eu conversei apacientei fiz mansidão né mansei tudo aquela coisa que você sabe né melhor do que eu e aí ela aí ela agarrava minhas mãos e disse ah obrigado não agradece a mim agradece a Deus que tudo é Deus que faz eu só sou vaso ele está dentro de mim está dentro de mim né porque ele que faz milagre ele que faz a obra tocando tocando nesse assunto então sobre a psicologia e sobre agora com o senhor como é que era a psicóloga antes Bárbara né como era e como é agora porque com certeza Deus fez mudanças Deus agora junto com essa ajuda essa já predisposição de auxílio também tem Deus tem a fé tem o espírito ali fluindo né então como foi pra você assim encaixar e saber que agora tem coisas diferentes que Deus quer fluir né amém eu sempre fui buscar tu vê como isso já tinha dentro da minha essência né da minha raiz eu sempre fui buscar eu fiz a psicologia clássica né natural depois normal depois eu fui fazer psicologia infantil aí eu fiz psicologia de casais aí eu fiz psicologia de família eu fui buscar muitas formações especializações fora do país e eu sempre fui buscar as questões ligadas com a espiritualidade né eu sou psicólogo fiz formação também meu pós em transpessoal então ele te dá já uma dimensão do sutil né porque a psicologia a psique não é uma coisa concreta ela já é uma coisa abstrata né um aspecto abstrato nosso então assim pra quem lida um bom profissional ele tem que ter essa dimensão do sutil e o sutil isso é Deus na verdade né só que a gente dava outros nomes né e na verdade eu já tinha essa sensibilidade dentro de mim porque eu nasci numa família cristã né uma família assim muito espiritualizada então eu acho que o meu berço já favorecia assim né porque eu acho que fui escolhida no ventre da minha mãe né e a minha mãe também é uma pessoa muito muito altamente espiritualizada e isso tudo eu acho que foi concorrendo assim porque sempre eu me destaquei né e quando tu faz trabalho transpessoal tu não trabalha só com a psique humana com o ser humano tu trabalha com aquilo que está além de né porque o transpessoal é exatamente isso porque nós temos um sagrado e um divino que cada um vai dar nomes diferenciados mas na verdade é esse Deus que habita dentro de nós né e as outras linhas não é tão profundo como a gente tem né na palavra e eu agradeço a Deus porque ele me colocou na igreja certa existem igrejas 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 minha gente eu hoje né eu tenho muitos pacientes que vêm de outras denominações eu fui convidada a fazer palestras em outras denominações eu atendo pastores esposas de pastores de outras denominações né então assim eu tenho vínculo com eles em qualquer coisa tenho mandado material nosso para outros e sei que está sendo dado né então assim seguido o pastor dessa denominação me convida para fazer palestras fiz palestras para casais para jovens né para leigos para todos para crianças então assim tem um vínculo né e tem uma ponte eu não sei se um dia porque tem eco o nosso falar do nosso da nossa linhagem como eu digo porque nós temos uma diferenciação muito grande né porque eu vejo assim né eu consigo perceber essa leitura né existem denominações onde o mental né onde eu tenho que eu conheço toda essa bíblia de ponta a ponta eu não conheço ela de ponta a ponta mas eu vivo ela de ponta a ponta né eu sinto ela ela está no meu coração né às vezes eu uso uma outra expressão porque mas o sentido as pessoas conseguem conectar e tem pessoas que sabem a palavra de cor mas não está no coração não vivem a palavra então não adianta tu querer usar o cognitivo mental as questões do nosso da nossa igreja do senhor não está no cognitivo mental está no coração e se eu não amar se eu não tiver essa capacidade de amar incondicionalmente né eu não te amo porque tu é assim tu é sado né mas eu te amo pelo que tu és na medida em que eu tenho essa concepção eu tenho Cristo e o Cristo está se manifestando através de mim né então assim eu tenho muito é impressionante né as coisas tem um nosso presbítero diz assim essa denominação ainda vai chegar inteira para nós eu digo amém irmão então tem um vínculo muito bom assim sabe eu mando material eu mando CD apostila imagina agora estou atendendo a pastora né se chama assim né atendo vários então tem problemas né com os irmãos lá na igreja deles então aqueles problemas de relacionamento casais problemas mãe e filho né desestruturados então tem um filho com o pai um filho com o outro então sabe aquelas coisas que vem assim vem de uma beijada porque eu isso não sou eu que faço a obra o Senhor que faz mas isso brota com muita leveza muita facilidade né e as pessoas são tocadas e são transformadas porque é o Senhor que faz a obra e eu sei que eu sou um vaso de honra do Senhor porque eu dou espaço para o que ele faz ele trabalha dentro de mim você chegou a algum momento assim no início com Deus de conflitar aquilo que você aprendeu antes com o que estava aprendendo da palavra né eu já fiz entrevista com várias pessoas que chegou um momento assim que elas precisavam de que Deus viesse trazer uma luz porque aquilo que elas aprenderam que eu estava acostumada a fazer de repente Deus disse não não é mais por aí vamos mudar algumas coisas né como foi para ti isso eu te diria assim eu sempre tive uma abordagem diferenciada né porque eu sempre soube fazer uma síntese diferente do que todos meus colegas trabalhavam porque eu sinto que eu já tinha uma semente dentro de mim acho que quando a gente nasce o Senhor coloca uma semente escolhe né já trabalhava o lado espiritual já trabalhava esse lado espiritual né então sempre 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 eu usei essa abordagem no meu processo eu não era uma pessoa assim cognitiva somente né eu tinha coração e eu acho que nenhuma mudança se faz né quando não há coração inclusive dentro da nossa própria igreja eu penso assim né que nós temos que ter esse cuidado de toda vez que nós formos né receber uma pessoa que nós vamos evangelizar que nós nos encontramos se tu tiver coração tu vai tocar a pessoa vai sentir a pessoa não é captada e acolhida pelo mental né tem uma experiência que a gente faz muito que a gente eu hoje aquilo que eu tinha vergonha e eu agradeço hoje a Magali agradeço a Deus colocou a Magali na minha vida já fiz esse depoimento mas vou voltar de novo porque uma vez nós saímos ah vamos no banco então vamos no banco fomos caminhando toda Getúlio Vargas lá de Porto Alegre nós duas conversando sempre sobre o Senhor sobre a palavra então a Magali me ajudou muito no início e de repente vinha vindo uma senhorinha e a Magali disse assim por favor senhora a senhora pode me escutar eu senti de Deus de lhe fazer uma oração bom aquilo no meio da rua no meio da rua foi o maior choque da minha vida minha gente tinha uma árvore eu fui me escondir assim atrás da árvore meu Deus mas que barbaridade mas que coisa agressiva mas que isso como é que pode que invasão toda aquela coisa do ele ai que tinha psicóloga velha né aquela cartesiana assim bem ortodoxa né rígida tu não pode invadir tu tem que deixar que vem tu tem que respeitar os limites da pessoa tu né e ela fez aquela abordagem e eu fiquei orando mais escondida né e pedindo senhor né me mostra o que que isso tem a ver com a verdade ou não porque aquilo me assustou me assustou eu me sempre eu ria de nervosa eu até partilhei já isso com o irmão Sérgio e aquilo ali me quebrou sabe assim que eu senti assim que tinha uma parte minha que ainda era né porque a gente é treinada pra respeitar as pessoas nunca invadir então em cima do que a pessoa coloca tu tem que ir dando a interpretação entendimento e eu sempre botava a minha colher espiritual mas não invadia né então eu sei que muitas pessoas muitas vezes colegas minhas né achavam que eu era muito espiritualizado que eu tinha que ser mais acadêmica mas meu coração não dizia isso eu sempre respeitei o que estava no meu coração né mas aquilo foi importante pra mim sabe então eu comecei a me dar conta e aquilo foi fluindo foi fluindo porque eu sempre assim quando eu passo por uma situação eu sempre peço Senhor o que que isso tem a ver com o meu aprendizado né me fala Senhor te revela pra mim eu sempre peço muito direção do Senhor quando eu vou receber um paciente que senta na sala né eu digo Senhor coloca na minha boca e tu queres que eu diga no meu coração na minha mente Senhor e o Senhor fala Ele responde minha gente a gente só tem que dar espaço pra que Ele nos ocupe que nos use porque na verdade a gente acha que sabe nós não sabemos nada nós não somos nada né tem que ser vaso bem quebrado pra poder Deus entrar e o Senhor conseguiu me quebrar graças a Deus né e todas essas experiências situações que o Senhor me colocou então assim agora teve lá em Porto Alegre teve a Copa teve né uma série de coisas então eu tenho nós somos três parceirinhos de evangelismo assim mais parceiro mesmo é a Leninha é o Marquinho e eu então a gente sai né mandamos fazer nossas orações a gente sai com o nosso rolinho de unção e vamos embora e aí sabe assim bom uma experiência importante foi que a gente quando foi na época da Copa a gente chegava nos lugares naquelas tendinhas dele na rua mesmo a gente vai pegando as pessoas e orando as pessoas algumas pessoas não acolhem ok isso não nos causa sofrimento porque o ego não tem que saber nada nós somos um espírito e o espírito não tem ressentimento né então a gente vai tranquila a gente respeita né e às vezes até brinca assim né ó senhor vê se tu consegue alguém que possa tocar nessa alminha senhor e a gente vai então nós temos um trio muito bom muito bom inclusive agora nós estamos com um projeto novo lá em Porto Alegre depois eu vou falar é muita coisa estou falando demais né é pra falar né bom então a gente naquela época a gente trabalhou muito nós saímos todos os sábados e a gente abordou várias pessoas com vários idiomas com vários né assim trazendo e levando a palavra do senhor isso é bem importante depois quando terminou a copa ali perto da igreja quando a gente tinha a igreja ali perto ali da Pré de Belas a gente ia pra feira livre nós íamos pra feira nós trabalhamos na feira né e depois tinha um lugar onde estavam os garis nós pegamos todos os garis aí um dia nós fomos pro lugar e tínhamos lixões aí nós pegamos lixões aí um dia nós chegamos assim né tava eu Marquinha e Leninha sempre nós estamos juntos aí nós chegamos assim o senhor aceita uma oração mas assim não podia ser mais sujinho a roupinha assim era tu não sabia o que era roupa o que era lixo e aí ele nos olhou assim aceito e aí fizemos oração com ele aí eu fui assim tu aceita ser batizado aceito eu disse então vamos lá levar a Leninha a Leninha tinha a piscina na casa e a gente levava pra lá só que a Leninha me olhou assim mas tu vai botar ele no teu carro o cheiro assim não dava né era próprio lixinho querido juntando latinha aí nós nos deixamos não deixa tuas latinhas aqui que depois na volta nós vamos te trazer de volta e tu vai ali pegar tuas latinhas aí levamos botando ele no carro a gente teve que abrir todas as janelas porque não dava pra levantar né querido aí nós nos conversamos disse olha tem que dar um banho nele antes de botar na piscina tá mas nós temos que trocar a roupa então fomos lá no Marquinhos abençoado do Marquinhos trouxe uma muda de roupa nós botamos uma roupa limpa pra ele poder tomar um banho botar uma roupa pra entrar na piscina pra depois tomar outro banho pra depois botar uma roupa pra sair pegando toda aquela roupa dele botamos no lixão e incineramos né então assim ó e depois levamos de volta bom mas aquela pessoa ela saiu você não pode imaginar uma pessoa que é iluminada e depois ele confessou pra nós que ele já era de uma denominação e que ele então perdeu o emprego aquelas coisas né e que então ele disse assim depois que ele tomou o banho que ele se olhou no espelho ele disse assim agora eu vou poder olhar meus filhos visitar meus filhos porque a mulher tinha proibido porque imagina né olha uma pessoa assim não tem como né é difícil né e aquelas coisas assim quando há cisão numa relação normalmente o parceiro que brigou que aprontou que não trouxe dinheiro pra dentro de casa por causa dos filhos é inimigo então proíbe né isso é uma coisa que se vê muito né então assim porque tem um ressentimento e dor no coração da pessoa né então a gente entende isso e aí ele foi feliz aí voltamos lá botamos ele pegou as latinhas dele que ele vendia as latinhas pra poder fazer dinheirinho comer né e aí foi visitar a família e visitar os filhos então olha só que bênção né irmã isso não tem né não tem assim então a gente tem tido muita vivência muita experiência o senhor tem trabalhado na nossa vida agora eu posso continuar falando vamos então fazer um breve intervalo comercial mas antes disso eu gostaria de só colocar também sobre a questão de nós sermos sensíveis né porque chegar e olhar uma pessoa assim nós como pessoa a gente tem uma certa rejeição né uma repulsa ou assim como a irmã compartilhava de nós termos o coração né ter essa sensibilidade do espírito de enxergar o outro de ver que aquela pessoa é uma alma uma pessoa não importa a condição e os fatos que ela está vivendo né então nós temos que ter essa esse desprendimento do nosso gosto do nosso jeito do que das nossas convicções pra ir lá ser um vaso nas mãos do senhor é que a gente tem que aprender a ver além de né eu não tenho que olhar aquilo que está na minha frente a pessoa a carne né o humano eu tenho que olhar a essência o espírito que ali habita e outra coisa também que me chamou a atenção quando a irmã compartilhou que essa o corpo né como a gente tem que estar junto com o corpo porque nem todo mundo é igual e naquilo que eu tenho falta o outro tem sobrando e vai me ajudar né então naquele momento a irmã Magali né ela transborda esse evangelismo essa e aí ajuda a gente que não tem talvez essa esse desprendimento essa de abordar de ir lá falar de não importa se a pessoa está na rua ou ambiente nós que temos essa coisa é tem que ser assim tem que ser assado tem que não primeiro tem que convidar pra ir pra igreja mas não importa né a gente vê em atos né dos apóstolos que eles não tinham essas coisas onde eles estavam eles falavam não importa se Deus estava tocando se Deus estava então muitas vezes a gente vai aprender no corpo né junto com os irmãos e nós temos é como aqueles quebra-cabeça né tem peças que tem falta e peças que sobram né então você vai encaixando e assim nós vamos formando o corpo de Cristo porque ninguém vai ser tudo e vai ser perfeito né todos nós vamos ser encaixados uns aos outros pra fazermos né esse corpo de Cristo então fique conosco nós já voltamos Janela do céu e até a hora Obrigado.